Música Você aprendeu muito bem com a sua 12 Agora vou campeirado Na minha mão a DBV Não existe, entendeu? Olha o cara chorando O cara na tua mão, qualquer coisa é boa Olha o cara chorando com a 12 ali no chat O cara reviveu o outro só pra me dar mais uma kill Caralho O de 12, de pertinho com dois caras e o outro preferindo reviver Porque nem me viu Ah, morreu Ah, chega Ah, luzera, sabe aí Caralho, caramba, tô aqui atrás Ô, Neko, viu ali meu nico? Tem cara subindo bem em cima Cara, eu botei nessa sigla aí Ah, não tem não Não tem não? Não tem nenhuma restrição pra usar Mas só que não é um clanta Eu só botei a sigla Toma C, o cara não morre O cara tá ralfado lá Tá uma cobertura, vou matar os caras lá do lado do mapa Mano, essa QBS é muito rápida Ela é bem rápida Tem nego no guindaste Ah, tem cara no guindaste Eu vou tentar jogar ainda de 870 Caralho Que que eu acho, cara Tu descobre a doze que tu mais gosta, cara Daí tu usa Cargando, caralho É que eu refiro as doze pump action Eu também gosto das doze pump action Mas é que assim, ó Um dia nós tava conversando Nossa, matei todo mundo na C4 Nossa Um dia nós tava conversando aqui sobre o gosto, cara Pô, tem uns cara que não jogam bem com essa arma Ele vai lá e faz um vídeo falando que é uma arma ruim, entendeu? É E os cara acreditam e não usam Uma arma que pode ser boa pra eles Então tu descobre a doze que tu mais gosta, entendeu? É, é tudo a opinião aqui nesse jogo Porque as armas são muito equilibradas É caso... Olha o que ruim Tirando as armas de assalto, o resto é equilibrado Tá aqui em cima, cara Eu gosto da Spies, eu gosto da Hamilton Eu gosto da M1014 Eu gosto dos... Mano Da Hulk A Hulk é foda A Hulk é boa Só que é ruim da Hulk porque ela tem pouca munição Ah, pior a Hulk, cara Só é seis Eu gosto da UTS, cara A UTS é fora pra caralho A UTS é fora Em termos de estatísticas, cara É... A melhor doze do BF4 é ela Porra, tem quinze Lá, munições Mas a Pump Action mais rápida é a Spies Acho que é UTS É UTS mais rápido A UTS é mais rápida O Pump dela é mais rápido É A animação dela O range mais longo Que tem mais alcance é o da Spies É verdade Cara, a Spies sempre foi a doze que teve mais alcance Muito engraçado isso É, pois é Só que a Spies ela não tem a precisão da Hamilton Por isso que a Hamilton Ela parece que ela é melhor, entendeu? Nesse termo aí ela é NOSSI 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 Cinco? Cinco, cara Que nem aquela 21 Ah, eu lancei uma C4 Primeira multidão, eu matei 5 Caralho mano, olha 10 Gravei, eu tava 3 barra 1 Fui pra 10 barra 1 cara O que aconteceu? Matei 7 cara, 5 no C4 e 2 na bala Aham Gravei barra 4 Caralho mano Sim cara E Tá no FTB8 não né Recebi rico Nossa que putaria do caralho Eita porra caralho Nossa que putaria do caralho Vai mais um pouquinho Só mais Só pontinho Só pontinho vai tudo Vai tudo Vai aqui Olha o TST aqui ó Isso é gato, tá doce Encolhar pro céu aí Tem cara caindo Pô Sproul tem que ir pro nosso time Pra te dar munição pra gente É sim, eu não consigo trocar de Vai mudar de time Vai Vim pra China vai Pequeno E aí gatinho Tá afino de vir pra China Opa O chinês Que passa ali O chinês é foda Tá assaltando o kit médico Nossa Fiz um colateral de 12 aqui ó Vai dar o cobrameiro vai Vai dar o cobrameiro vai Fecha só o ovo desse rabo aí tá Foda Foda Cus cruzando com o Krieg para de rir Cadê tá caindo cara Cara essa UTS é rápida É A sua própria cadidade de time mesmo Ela é a mesma coisa da Spy Padre troca porque o bullying tá forte aqui viu Da esse lado Os cara tava fazendo bullying A mesma coisa da Spy cor aqui com mais bala Spy deve ter o que nos 28 né Porra Eu tinha um inimigo na minha frente, eu comecei a sambar na frente dele e errei tudo. Mas sei lá, cara, eu tenho um amor incondicional pela 870. Eu também tenho a mesma coisa pela 98B e pela espaço. Eu não consigo jogar com a SRR. Mesmo a 98B sendo uma bota de longe, eu não consigo jogar com a SRR. Cara, a 870 é um amor. Uma coisa linda. Possa, mano. Possa, que delícia. As armas que eu tenho é um amor incondicional. É M98B. E bala é muita coisa, cara. Ixi. Ai, ai, microfone. Assopra, assopra. Calma. Olha só. Toma. Caraca. 10 barra 4 só numa puxada de caçar UTS aqui, ó. Armas que eu tenho é um amor. M98B, M1911 e... Spar. Cara, eu tipo, mesmo sabendo que a EK é melhor do que a IS-23, eu só uso a IS-23. São tudo forte. É. Cara, eu tô fazendo um arregaço, velho. Puta que pariu. 30 barra 2. Não, 30 barra 2, cara. É. Olha eu e o Neko aqui, liderando a sala. É. Só que eu tô mal aqui. Tu matou um pouco. Tô morrendo muito. É uma EK e tu também. Nossa, meu Deus. Nossa. Deu um headshot de GL, cara. Vai, Neko. Cara, tá 32 barra 2 já, velho. Eu não sei se eu não tô achando o teu nome aqui. Tô de hack, hein. É um viado esse cara, rapaz. Não vai tola. Joga de 12. Sem dedo, sem braço. Sem dedo, sem braço. Tem o Aldair. Eu com o Aldair vai montar um. Você já conversou com ele? O Aldair vai montar um clã? É. Eita porra, já morri na granada. É legal assim quando é só nós, velho. Tipo, tu entrar no clã de outro. O Aldair tá puto porque ele queria usar 12, mas eu não deixava. Ah, morri. Cara, eu vou ficar no AGZ, cara. Morri, cara? Eu vou com o AGZ. É, eu vou ficar no AGZ. Ele não é clã, cara, mas tudo aqui. Vamo pro NTX0. Ah, eu não vou jogar não. Vamo pro NTX0, né? É. Zero. Nó, de longe eu matou card 12. Tu vai ir pra alguém clã, né? Eu não sei, espero que não. Eu vou ficar no AGZ. Caralho, mano. Estou muito prozinho hoje, ó. Pelo que o Aldair falou, não podia 12, não podia arma de DLC, não podia nada. Não, tem dia que eu tô no bom, cara. Tem dia que eu tô matando cachorro a grito. Eita, cara. Esse aqui é a minha sensora falando todo dia. O BUSH! O BUSH! O BUSH! O BUSH! Tô matando cachorro a grito. 5 barra todos, hein? Roubei a classe do BUSH! Revive! Revive, please, man! Tomar no teu cú, piado. Esse brilho aí, ó. Ah, não deu, deu. Desculpa. Nossa, matei de muito longe. É aqui, eu acho que tá. Pera aqui. Tem um cara de 1x2 que tá de 1x2 que tá de 1x2. Que pariu, mano. Cadê o copo pra mim, vai. Cadê o copo pra mim, vai. Cadê o copo pra mim, vai. Ah, caralho. Que mentira, rapaz. O cara tava arrofado pra caralho. Eu matei ele, depois passou 20 minutos e eu morri. O espírito dele me matou. Eu já joguei o espírito dele, já. Matei. Eita porra, o cara tá com a granada lagada. Granada do Neco quase me matou, hein? O que é que tu é? O que é que tu é? Eu sou o SMC3. Tô em 15 minutos. Ah, eu acho que dentro dos pontos deles. Tô 2x1. 2x1. Ah, tu é o... Não, é só... É só... Um dos, mano. Ah, eu sou o AGZ Macedo. É onde tá mesmo... Já te adicionei na minha hora de Macedo. Dá não, né? Ah, ah. Coloca você pra mim. Corre, Cadela. Corre, arrombado. Feitosa, BR. Mas tem umas merda de ARK. Tem massa fantana. E tal. E tal. Puta que parada. Não tira nada. Cadê o Aldair? O que o Aldair tá arrumando? Cara, vai terminar essa partida já, ó. Ah, é rapidinho. Tira de fora de coelho. Rapidola. Cara, jogar de C4 é muito legal. Pode ir lá. Não pode eliminar mais 5. Tá louco. Muito massa. Caraca, maluco. Ah, que bosta. Mas olha. Meu KD. Vocês querem mandar o Aldair com alguém aí e tal. Não pode. Nossa, peguei muito. Ah, eu não gosto. Nossa. Tem que manter o KD, cara. Só queria upar, cara. Volta. Volta, Neko. Morre não, cara. Olha o Hacker. 40-5. Cheitado, né? Nossa, meu KD foi lá pro céu agora, cara. Então, olha. Meu KD se agradeceu agora. Cadê de quanto isso aí? Aqui os caras falam assim. Oito. Oito. Oito vezes cinco, 40. Ah. Como é que é?